Feliz ano novo! Vida nova, 2024, só alegria, hora só de sentar e relaxar. Olha como eu desço! Bora se descer juntas! Ah, ah, eu cumpro! Bora se descer juntas! Ah, ah! Mas calma onde você senta, viu? Mas o que importa mesmo, minha gente, é que as portas estão abertas e vamos começar o ano maravilhoso e vivendo bem e sendo muito feliz na medida do possível, claro, né? Ano novo, merdas novas, claro, pessoas fazendo merda, é isso que nós vamos ver hoje. Ah, meu cumpro! Gente, a gente comprou esse negócio de tirar cravo da cara e agora a gente não consegue mexer. Eu não consigo nem rir, fica tudo. A gente tenta rir, não consegue. E aí a gente tenta rir, ó, ó. Não dá. Não vai! Não dá. Tenta piscar, amiga, tenta piscar. Eu não me admiro muito com as pessoas que pulam paraquedas, pessoas que pulam de bungee jumping. Eu me admiro muito com pessoas que compram máscaras faciais da Shen, do AliExpress, de 57 centavos, e acham que tá saudável e tranquilo passar no rosto, né? Mas enfim. Tá tentando tirar esse troço da cara, mas o troço não sou eu. Ai, menino, que eu sei que... Eu nem entendi ainda que eu tô com medo. O melhor é ela achando engraçada a menina com um pouquinho preso na sobrancelha, né? E o seu, querida? Quando é que você vai tirar, hein? Ai, meu cumpro! E além daquelas pessoas que resolvem cortar o cabelo em casa porque acham que vê escoço... Um pouquinho preso na sobrancelha, né? Ainda existem pessoas raras com mais fé ainda que pedem para o namorado para cortar. Vida, acho que tá muito pequeno. Ai, meu Deus do céu. Que raqueta. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor Jesus Cristo. Nossa, ele sobe. Tinha que ser mais pra baixo. Ah, vida, mentira. Eu vou te quebrar. Mano, não tô acreditando, velho. Ele sobe. Nossa! Deixa eu arrumar. Mano, meu Deus do céu. Deixa eu arrumar agora. Vai passar a coisa, vai descer. Fica quieto. Deixa eu arrumar, macaco. Pensa pelo lado positivo. Seu cabelo tem peso pra descer, né? Imagina se sobe. Tá lindo, a índiazinha. E agora falando sobre fé, é muito bom renovar a fé esse ano, né? Porque tem gente que tem fé até demais. Através da minha concentração e da Mônica, eu crio um campo de força que vai repelir qualquer objeto. Pode vir com tudo. Mas calma, calma. Tá tudo tranquilo se for feito o quê? Por profissionais, né? Mas calma, gente. A moça tá de máscara. Qualquer coisa, a gente diz que o cabelo dela tá caindo por causa do Covid, né? Ai, meu cu! Caiu uma criança? Vamos lá resolver. Sejam muito que bem-vindes. Eu falei, Beto, que um dia alguém ia cair naquela roda gigante, mas ninguém me ouve nessa casa. Quero ver quem vai se responsabilizar. Já tem aquele boato onde aquela criança que morreu dentro da xícara que roda. Sejam muito que bem-vindes. Gerenciamento de crise é isso, Beto. Tudo se acabando, mas tá tudo bem. E aí, botar? Vamos lá ver se a criança tá viva. Beto, não me arremessa mais que eu sou empoderada. Boa tarde, garotos. E que esse ano, todos os obstáculos que aparecerem na nossa vida, possamos contorná-los e resolvê-los. Tendo bastante fé e paciência. Um segredo para uma vida longa é te deixar levar. Acreditar. Acreditar que as correntes te levaram você. E mudar o ano, gente. Também a gente tem que mudar o visual, né? Se sentir diferente. Entrar de pé direito, né? Por exemplo, esse moço. Que ele simplesmente decidiu que iria fazer um corte chique como o cara da foto. Aí o cara da barbearia disse assim. Ah, você quer um corte V? Muito simples. Senta aqui agora que eu vou fazer. E esse foi o resultado, gente. O corte V que ele tanto sonhou. Ah, meu cu! Mas pra mudar, gente, não necessariamente precisa cortar o cabelo. Apenas um penteado diferente já muda tudo. Como, por exemplo, pra fazer essa trança. Você faz ela toda pela frente e joga pra trás. Olha que lindo! Galera aí de casa é muito simples. Primeiro você prende debaixo do pescoço. Aí você bota uma chucha. E aí depois você passa... Aí depois você... Ai! Ai, meu cu! E esse vídeo é sobre isso. Sobre mudança. É nossa temática de hoje. E eu quero saber nos comentários. O que você vai mudar esse ano? Deixa aí que eu quero saber, tá? Beijinho. Até já. Ai, meu cu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?